E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com o outro vídeo, com mais uma dica do roteador da VIV, hein? Será que é possível deixar desabilitado uma das frequências do Wi-Fi do HGO? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então pessoal, essa é uma dúvida de muita gente, né? Apesar que o seu roteador é bom, enviando dois sinales de Wi-Fi, Dual Band, né? Que é o Wi-Fi 2.4 e o Wi-Fi 5G. Pessoal da minha casa aqui não tem celular com Wi-Fi 5G. Tem como eu desabilitar essa opção 5G e só estar usando a 2.4? Vamos lá, é simples, hein? Vamos lá em configuração, Wi-Fi 5G. Ele vai pedir um usuário e senha. Esse usuário e senha fica debaixo do seu roteador, do lado esquerdo, numa etiquetinha. Vai estar a opção admin e a senha que vai estar disponível lá, né? Vamos lá acessar aqui. Admin. A senha aqui é do meu roteador. Ok. Aqui está o Wi-Fi 5G. Como não tem ninguém usando, Então, vamos aqui. Rede Wi-Fi privada. Desabilitar. Anúncio de OSS ID. Desabilitar. Ok. Aí, pessoal, muito simples, né? Agora vamos abrir aqui na opção do 2.4, só para mostrar para você que só desabilitou o Wi-Fi 5G. Está vendo, ó? Habilitado. Habilitado. Beleza? Muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou da dica, dá o joinha, compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis, Alain. Fui.